Oi, amores! Bom dia, tudo bem com vocês? Começando um vlog de rotina hoje aqui no canal. Acabei de acordar, são 8h50 da manhã. Eu acordo mais cedo que isso, mas hoje passei um pouquinho do horário, né? Tomei banho, já dei uma ajeitada aqui no cabelo e agora eu vou tomar café da manhã. Espero que vocês gostem deste vlog, já deixa o seu like aqui embaixo no comecinho do vídeo, se inscreve aqui no canal se você é novo ou nova por aqui, me conta aqui nos comentários se você gosta desse tipo de vídeo pra que eu possa trazer mais vezes, tá bom? Gente, esse aqui é meu café da manhã, o Rafa fez um cafezinho e o que que acontece, o Rafa sempre acorda antes de mim porque ele tem uma reunião cedinho, por volta das 8h da manhã, então ele tem que pular da cama rápido na semana da reunião que ele faz e ele sempre come ovo, gente, por isso que a gente não tá tomando café junto, tá? Ele come o ovinho dele todos os dias, cedinho, 7h e pouca da manhã e aí quando eu venho tomar café eu faço minha torrada ou algum pãozinho que tiver ou o que tiver aqui mesmo. Às vezes eu como ovo com ele, vai muito do dia a dia. E aí ele passou um cafezinho aqui nessa garrafa chique que ele trouxe lá do escritório, vou colocar aqui pra tomar. Fiz torradinha com requeijão, eu comprei esse requeijão aqui da aviação, mas por conta do copo e eu esperava que ele fosse tão saboroso, tão saboroso, sabe? Tipo igual a manteiga mesmo, mas ele não tem gosto, gente. Ele é muito, como fala? Um sabor muito sutil e eu tô comendo, né? Porque senão vai estragar, mas eu esperava mais. Estava com a expectativa bem alta com esse requeijão aqui. O café da manhã é a refeição que eu mais gosto. Não sei se vocês gostam. Comenta aqui embaixo qual tipo de refeição do dia que você mais gosta. Eu amo café da manhã e café da tarde. E na minha mãe a gente tinha o costume de fazer aquele café, sabe? Fazer vários pratos, reunir todo mundo na mesa, tomar aquele café da manhã que já virava um almoço, sabe? E eu sinto muita falta disso. Aqui a gente faz quando a gente tem tempo, quando a gente tá de fim de semana, mas comer assim rapidinho eu não gosto muito, sabe? Eu gosto de sentar, comer tranquilamente, comer coisas diferentes. Tá acontecendo aqui, hein? Ó, olha isso, olha isso. Ei, ei, ei. Ô, 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 ô. Chega. Ah, mas que coisa. Vocês são irmãzinhas. Por que vocês estão brigando? Tuca. Olha isso, olha isso. Vocês acham que... Meu Deus, Rafa. Meu Deus. Para, para. Para. Para, 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 para. Chega. Vocês viram, gente? Realidade nua e crua aqui. Pra quem tem bichinho em casa vai me entender. Às vezes elas se amam, às vezes elas se odeiam. ? Ou seja, Rafa. Ou seja, J witness nada. atenção para essa cadeira nova que eu não mostrei para vocês e veio com esse kit compra cadeira e ganha esse gatinho falar negatinho gente eu comprei uma cadeira porque eu mostrei para vocês nos últimos vídeos que ela tava uma derrota cadeira que eu usava né lá no computador e aí a gente procurou uma cadeira baratinha acessível e achamos essa daqui ela foi uns 300 e pouco e obviamente que ela não é assim a mais chiquetosa mais top aí do mercado mas coube no nosso bolso e tá ótimo melhor do que aquela cheia de remendo ela não é uma cadeira muito grande né vocês conseguem ver que a tuca né coube aqui no assento como um todo mas tá bom pra mim tá ótimo né tuquinha e aí como ela é uma cadeira nova tá uma disputa aqui nessa casa para ficar deitadinha nela a nina tuquinha é uma briga eu vacilo com ela aqui e aí já vem alguém aqui para deitar nessa safada e olha só esse narizinho machucado por conta de briga entre vocês duas agora chegou a hora do almoço são meio de 25 e eu quero fazer um macarrãozinho a carbonara não sei se vocês conhecem mas é super famoso e eu nunca fiz ele vai o bacon ovo e parmesão eu vou mostrando para vocês o rafa tá cortando bacon aqui tá congelado então ele tá com uma certa dificuldade mas a gente vai picar o bem com bem pequenininho e fritar ele eu tô fritando aqui o bacon e gente eu vou seguir uma receita que eu vi na internet vai o ovo parmesão depois que o macarrão já tá pronto e o bacon é bem simples de fazer eu tô fazendo essa receita mas se vocês tiverem alguma dica e sugestão como vocês fazem aí na casa de vocês deixa aqui nos comentários para mim é a primeira vez que eu tô fazendo então se vai ficar bom ou não a gente não sabe mas tô fritando aqui o bacon e tem cheirinho mais gostoso do que bem conflito gente ai meu deus porque que é tão bom explica o bacon tá bem fritinho olhem só gente que delícia já roubei alguns e agora eu vou cozinhar o espaguete o espaguete que eu vou usar esse aqui da barila é o número 7 e ele pede 11 minutos para cozinhar só que eu vou tirar uns minutinhos antes para ficar mais ao dente sabe eu gosto dele um pouquinho mais durinho vou deixar água aqui para ferver e agora eu vou buscar vocês não sabem o que vocês lembram nossa minha cara está ótima nesse vídeo vocês lembram que a gente comeu da última vez nos últimos blogs aquele pão adocicado na cachaça eu encomendei outro e vou lá buscar porque já tá pronto olhem só gente tá quentinho acabou de sair do forno só sei de uma coisa que a gente reclama dos vizinhos por causa dos barulhos mas tem alguns vizinhos que cozinham e alegra o nosso dia né olha só que delícia que delícia olha só gente rafa pegou um pedacinho para a gente experimentar de zoião tá quentinho não sei se vocês conseguem ver a fumacinha esse pãozinho é muito bom gente gente já tá quase no ponto de tirar o espaguete ele tá um pouquinho mais ao dente e aqui eu já fiz a misturinha com ovo são três ovos e eu coloquei aqui por volta de 80 gramas a 100 gramas de parmesão e aí eu vi que o segredo é você bater bem para misturar bem para ele não ficar cru na hora de colocar no macarrão olha só tá bem batidinho aqui olhem só gente que bonito ele é muito rápido eu coloquei eu só tirei a água o excesso de água joguei na panela desliguei o fogo coloquei a misturinha do ovo e do parmesão tanto é que o ovo já até cozinhou ai meu deus esse barulho de obra coloquei o bacon sal e pimenta do reino para melhorar eu não sei se posso para melhorar eu vou colocar azeite isso aqui eu que tô fazendo tá então não sei se pode e vou colocar uma salsinha também e ficou assim o espaguete a carbonara tô muito chique aqui coloquei a salsinha e o azeite e agora vamos para o que interessa né vamos ver se ficou gostoso oi amores tudo bem gente eu não sei nem o que falar para vocês mas agora a obra aqui em cima deu uma trégua consigo falar aqui no blog e gente do céu vocês não tem noção do estresse que a gente tá precisam ter noção a gente sempre mostra só um pequenos trechos né aqui do nosso dia para vocês mas o estresse que a gente está por conta das obras que está tendo aqui vocês não tem noção ainda mais que pandemia isolamento social trabalhando de casa rafa que precisa fazer uma reunião eu não consigo ouvir a voz dele de tanto barulho de obra que tem aqui a gente está muito irritado muito saco cheio e se tem um conselho que eu daria para vocês para quem está pensando em comprar um imóvel é pense na possibilidade de uma casa de não ter vizinhos de não ser incomodado não vale a pena a gente de repente pagar um pouquinho a menos para morar no apartamento e viver com esse estresse é obra aqui na frente como vocês podem ver ouvir na verdade né tem dois prédios aqui na frente subindo agora tá tendo reforma em um dos apartamentos aqui que parece que a reforma é aqui dentro não tem o que fazer gente é viver com isso durante anos porque uma obra de um prédio demora pelo menos uns dois anos reforma pelo menos uns três quatro meses dependendo da reforma é ter muita paciência muita paciência só por deus é a gente almoçou como eu mostrei pra vocês lá vamos à louça a cozinha já está organizada voltei aqui pra pra minha encomenda pra mim pra minha costura que eu já estou terminando inclusive rafa também já voltou lá para o trabalho dele daqui a pouquinho a gente vai tomar um café da tarde com aquele pãozinho que eu comprei e é isso vamos seguir o dia agora são duas quase três horas da tarde como eu falei se amam e se odeiam olha só o jeito da nina tomando banho da tuca alguém me ajuda olha isso aqui olha isso aqui essa situação e nem ninguém a patinha gente ai meu deus do céu quanto amor chegou a hora do nosso cafezinho da tarde olha só que delícia gente nem na sua tacada né gente lojinha fechada acabei de terminar um joguinho que tá ali e amanhã se deus quiser estou enviando tudo depende dos correios porque os correios está de greve minha gente só pra ajudar as nossas entregas vou dar uma conferidinha pra ver como que está funcionando se vai voltar rápido de repente e estou aproveitando e dando uma limpadinha aqui na minha máquina olha que bonitinho esse pincelzinho aqui que o rafa deu porque fica cheio de pó de linha e esses pozinhos eles ajudam a enrolar a linha embolar sabe e a máquina é muito sensível qualquer coisinha ela embola oi sete horas da noite acabei de organizar as coisas lá da lojinha guardei tudo passei uma vassoura porque sempre fica sujeira de linha às vezes cai o alfinete né e vim aqui finalizar esse vídeo na verdade eu nem sei como que esse vídeo vai ficar se vai ficar muito chato pra vocês porque infelizmente não teve muito que mostrar hoje pra vocês eu tava com uma expectativa super alta mas esse barulho da obra deixou a gente tão irritado e eu sei que é uma coisa que não dá pra controlar todo mundo faz obra todo mundo faz reforma independente aonde a gente esteja né seja a casa apartamento mas apartamento gente é uma dor de cabeça a mais porque você tem que conviver com o vizinho nos quatro cantos da dos quatro lados da parede teto nas laterais e às vezes a gente se irrita porque eu e o rafa particularmente a gente toma sempre muito cuidado para não incomodar não arrastar cadeira às vezes as gatinhas começam a correr de noite a gente controla elas para não incomodar e às vezes a gente acha que as pessoas também não têm esse respeito sabe e hoje é o barulho da obra obra é permitido né obviamente em horário comercial mas sabe quando é a gota d'água que a gente já não aguenta mais não sei qual que é a opinião de vocês comente aqui que vocês acham sobre morar em apartamento se vocês moram em casa qualquer experiência de vocês mas espero que vocês tenham gostado deste vídeo deste blog vou editar agora para vocês 7 horas da noite meu Deus eu espero que eu não demore muito comente muito aqui embaixo deixa o like de vocês aqui para mim que é muito importante se inscreve aqui se você é novo ou nova por aqui e sábado a gente vai as compras do mês já chegou no limite aqui e olha só a gente aguentou bastante tempo hoje é dia 20 um super beijo eu amo vocês fiquem com deus e até o próximo vídeo